Compartilhar com vocês algumas certezas que o Cinde Telebrasil tem com relação ao conceito de neutralidade de rede, em decorrência de todo o processo de discussão do marco civil da internet, das inúmeras audiências, seminários, congressos que participamos. E agora, principalmente, em decorrência das consultas públicas que foram realizadas, o Comitê Gestor da Internet encaminhou ao Ministério da Justiça um documento com as recomendações do Comitê sobre a regulamentação do marco civil da internet e eu vou me debruçar um pouquinho sobre isso para apresentar, então, tais certezas que eu vou mostrar para vocês. Para quem não conhece o Cinde Telebrasil, nós representamos as principais operadoras do STFC, o SMP e o SCM e eu vou ser bem pontual. Bom, regulamentação da neutralidade de rede, algumas premissas são básicas e eu vou passar bem rapidamente sobre elas. O conceito não está em discussão, já foi totalmente definido pela lei. A regulamentação, então, deve estabelecer apenas as condições de exceção à neutralidade e é um conceito técnico, o que a gente defende é que o conceito é um conceito técnico e o Comitê Gestor da Internet se manifestou nesse sentido, conforme eu vou apresentar mais à frente. E o que diz a lei do marco civil da internet com relação à neutralidade de rede? A neutralidade é da rede e não do ecossistema da internet. Esse é o primeiro ponto que é importante que a gente coloque. E o segundo ponto, muito importante, é que a neutralidade de rede, ela se aplica especificamente às atividades de roteamento, transmissão e comutação de pacotes dentro das redes de telecomunicações que suportam o acesso à internet. Esse conceito, ele está bastante alinhado com um conceito que já vem sendo discutido por diversos outros países, vem sendo adotado por diversos outros países e em diversos fóruns também. Então, nós temos o Internet Governance Forum, que é o principal fórum de discussão de governança da internet no mundo, que trata dessa forma. Temos o decálogo do CGI, do Comitê de Gestão da Internet, o próprio FCC e a União Europeia tratam, focam o conceito da neutralidade de rede em cima de três pontos. O bloqueio, bloqueio de pacotes, e eu vou me debruçar um pouquinho. Quando se fala de bloqueio, o que se quer falar de bloqueio com relação a essa questão? Basicamente, especificamente, o bloqueio permite, a vedação do bloqueio permite dar ao usuário um acesso ilimitado à internet, ou seja, evitar a balcanização da internet, a segmentação por serviços. Então, quem contratar um acesso à internet, de um provedor de acesso, teria esse acesso a qualquer serviço e qualquer aplicação que está disponível na internet. A discriminação e degradação de tráfego, é você, eventualmente, discriminar, seja porque você tem algum problema na sua rede ou não, você discriminar alguns pacotes em função de aplicações, em função de necessidades de gestão do tráfego. E a priorização paga, que é aquela priorização onde você não necessariamente degrada o tráfego do outro, mas você dá um update, um plus, para um provedor que fez um contrato com você. Essas três coisas estão vedadas pelo marco civil da internet, como mencionei, alinhado com essas demais entidades. E o que diz a lei? A lei diz, então, no artigo 9, caput do artigo, que o responsável pela transmissão com mutação ou rotilamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. Isso é o que diz o caput do artigo 9, que trata de neutralidade de rede. Agora, existem, por conta desse caput, inúmeras interpretações, e é sobre elas que eu vou me debruçar, não sobre interpretações, mas sobre, como eu falei, certezas aqui com relação à aplicação disso. O que o CGI recomendou no documento que mandou o Ministério da Justiça? Esse documento, ele estava tratando basicamente de três pontos. As hipóteses de discriminação de pacotes, ou seja, as exceções à neutralidade. O segundo ponto, os aspectos relacionados à proteção de registro. E o terceiro, a guarda de registro propriamente dita. E o próprio CGI colocou no final desse parágrafo, essa observação que eu coloquei em vermelho. Portanto, e para precisar o objeto, esclarecemos que as contribuições deste documento não tratam dos temas de modelagem de negócios. Então, toda a questão relativa à regulamentação do conceito de neutralidade de rede, foi tratada de forma separada pelo Comitê Gestor da Internet. Ou seja, mostrando que as coisas não se confundem. Ou seja, o modelo de negócio não se confunde com o conceito de neutralidade de rede, e eu também vou explicar mais à frente. O CGI ainda foi além, ele comentou o seguinte, que o princípio da neutralidade de rede consiste na garantia do tratamento isonômico dos pacotes pelas redes dos sistemas autônomos. Então, são as redes que, efetivamente, têm que garantir nas suas políticas de roteamento, políticas de transmissão e comutação, têm que dar garantia esse tratamento isonômico. E o CGI comenta, então, logo em seguida, e não deixa mais dúvida, diz, na transmissão, comutação e roteamento, estão sujeitos ao cumprimento da obrigação do tratamento isonômico, aos pacotes de dados na internet, o administrador do sistema autônomo, e as entidades que se destinam a prover o acesso à internet. Então, fica claro também, mais uma vez, que a gente está falando da aplicação do conceito de neutralidade de rede sobre as atividades de roteamento, transmissão e comutação. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer para vocês, porque vai ser objeto de bastante discussão aqui, a cobrança ou a gratuidade entre os pacotes é uma discriminação? Pode até ser, mas não é uma discriminação oriunda ou decorrente do Conselho de Neutralidade de Rede. Pode ser discutida no sistema brasileiro concorrencial, de concorrência, é uma discussão que pode acontecer, e o Cinto Telebrasil está à disposição para levar a posição dele com relação a essa questão do ponto de vista concorrencial. Mas, no âmbito do marco civil da internet, dentro do conceito de neutralidade de rede, não. Então, a cobrança ou não do pacote não é uma atividade de roteamento, transmissão ou comutação. Essa cobrança faz parte de um modelo de negócios e ela é implementada pelo sistema de tarifação da operadora. Então, ela não faz parte das políticas de roteamento implementadas pela operadora. E a própria definição da discriminação de pacotes de dados do CGI, aplicável ao Conselho de Neutralidade de Rede, não alcança os modelos de negócio, como o próprio CGI mencionou. Em que condições, então, vai se aplicar a vedação ao bloqueio? Também é um outro ponto que se coloca. O CGI, não, a lei, estabelece no seu parágrafo terceiro aquilo que está colocado na tela, dizendo o seguinte, na provisão da conexão à internet, onerosa ou não, bem como na transmissão com mutação e roteamento, é vedado bloquear. Então, que bloqueio é esse? Aí tem alguns interlocutores, entendem que esse bloqueio seria um bloqueio que inviabilizaria a possibilidade de você fazer, ao término de uma franquia, o usuário esgotou a franquia dele, de se proceder o bloqueio dele. Está certo? E a gente, então, esclarece aqui duas coisas. Primeiro, que na versão final do marco civil da internet foi acrescentado aquele item que está colocado ali, que é respeitado o disposto nesse artigo. Por que foi introduzido isso aqui? Para que ficasse claro que a interpretação da vedação ao bloqueio, ela tem que estar dentro da abrangência do artigo 9. Ou seja, se o artigo 9 trata do tratamento discriminatório, da discriminação e da degradação, o bloqueio está ali, deve ser entendido como a impossibilidade de você trazer alguma discriminação a um usuário que tem uma condição de um acesso contratado, ativo, está certo? E em pleno exercício do seu direito. Ora, se ele tem esse acesso, a operadora não pode bloquear o acesso dele a qualquer site que seja. Comentando a fala do presidente João Rezende antes de mim, realmente, por essa interpretação, e eu digo certeza, as operadoras não podem mesmo bloquear o WhatsApp nem um outro aplicativo, num caso do usuário ter esse acesso ativo e em exercício. Agora, a regulamentação pode estabelecer, sim, e isso aí não foi objeto de tratamento pelo CGI, mas pode estabelecer que, em caso de aplicativos ilegais ou conteúdos ilegais, que essa vedação do bloqueio não se aplica a esse tipo de conteúdo, pode também ser um objeto de uma exceção a ser considerada. Mas, no caso aqui, o que a gente entende é que se o usuário não tiver contratado o acesso, ora, ele não contratou o acesso à internet, então, primeiro de tudo, o marco civil da internet não se aplica a ele, porque ele não contratou, ele não tem o acesso à internet. E, se ele contratou o acesso e ele tem a franquia dele esgotada e ele optou por não renovar essa franquia, ele entra na situação de quem não tem o acesso. Está certo? Então, também, a interrupção na navegação dele é uma coisa que está inerente a um modelo de negócio baseado em franquia. Bom, essa interpretação que eu dei para vocês aqui não saiu do Cine Telebrasil. Ela também faz parte da exposição de motivos do deputado Alessandro Molon, que foi o relator do projeto de lei na Câmara dos Deputados. Se vocês olharem lá na página 34, está escrito lá, a neutralidade diz respeito ao tratamento isonômico e não discriminatório dos pacotes de dados, não impedindo, portanto, modelos de negócio que ofertem o usuário conexão à internet com modelos de cobrança. Esse modelo de cobrança são os modelos de franquia. Está certo? E que, por sua essência, qual é a essência de um plano de oferta de franquia? É no final da franquia, se o usuário não optar por não renová-la, ele deixa de ter o uso fruto do serviço. Bom, para encerrar agora, eu vou colocar algumas considerações de caráter geral com relação ao documento do CGI, com relação às exceções da neutralidade. O que chamou a atenção da gente é que o CGI optou por uma abordagem mais macro. Ele não listou todas as situações, ele não procurou ser exaustivo, isso levaria a uma caducidade da regulamentação muito curta, rapidamente. Então, o que ele optou foi, optou por essa visão mais macro, estabeleceu que qualquer situação que se coloque em risco a segurança, a estabilidade e a integridade das redes pode ser, então, aberta à exceção à neutralidade. Então, cabe à operadora que tem essa responsabilidade de manter a segurança e a estabilidade das redes tomar a decisão de quebrar a neutralidade. Claro que ela vai ser sempre objeto de fiscalização e, eventualmente, se ela infringir, fizer aquela neutralidade em uma condição diferente dessa, de uma situação que coloca em risco a segurança da rede, ela vai ter que arcar com as consequências, a fiscalização da Anatel vai, efetivamente, abrir um pado contra ela e vai sancioná-la. O CGI também evitou restringir, de forma exante, o uso de qualquer ferramenta de gestão. Falava-se muito com relação a DPI, Deep Inspection, não pode, pode, não pode, ferramentas que são até largamente utilizadas no mundo, com relação à gestão das redes, e o CGI optou por não fazer nenhum tipo de restrição para qualquer tipo de ferramenta, o que também nos chamou a atenção. Mencionou também que os links dedicados, circuitos virtuais e VPNs, que utilizam o protocolo IP, porque, na verdade, as redes de telecomunicações, hoje, elas estão se desenvolvendo, estão se expandindo, e são todas baseadas no protocolo IP, todos. Então, é o mesmo roteador que passa o tráfego da internet aberta, passa o tráfego interno da própria operadora e passa o tráfego relativo a outros serviços. Então, o próprio CGI também fez essa menção no seu relatório, de que o fato de usar o protocolo IP não necessariamente significa que o marco civil da internet vai ser aplicável a ele. reconhece a soberania de escolha do consumidor. Isso também foi uma coisa muito importante. Por quê? Se o consumidor, numa relação direta com o seu provedor de acesso, demandado o provedor de acesso, por exemplo, o bloqueio a determinado site pornográfico, por exemplo, para fazer o controle parental, por que isso não permitir esse tipo de bloqueio? Então, o próprio documento do CGI estabelece lá que, reconhecendo a soberania de escolha do consumidor e também coloca de forma exclusiva, ou seja, tem que ser por demanda do usuário, a possibilidade, então, de se fazer controle parental e deixe em aberto até a possibilidade de outras questões. Mas a gente está mais focando no controle parental. E, por último, garante a flexibilidade de atuação das operadoras de telecomunicações no momento em que está sendo quebrada a neutralidade de rede. Por exemplo, uma situação que houve uma falha no anel óptico, houve um duplo rompimento, era um anel de 100 giga, aí, como contingenciamento, a operadora conseguiu rotear aquele tráfego para um outro meio que tinha 34 mega, por exemplo, de capacidade, um rádio. E, naturalmente, eu não vou conseguir passar todo aquele tráfego dali que passava pela fibra e pelo rádio. Então, o documento CG permitiu às operadoras que, além de discriminar, deu a flexibilidade para as operadoras de discriminar da forma que elas entendem que é melhor para o usuário. Ou seja, se eu tenho aplicações, por exemplo, que são muito mais robustas à latência do que outros, por exemplo, um e-mail, se eu descartar vários pacotes, e o tempo que eu perco retransmitindo esses pacotes não é perceptível pelo usuário. Agora, um streaming de vídeo, uma aplicação de streaming, por exemplo, a latência é muito importante. Então, se você descarta pacote, o tempo que você perde pedindo para a retransmissão desse pacote, pode ficar fazendo aquela ampulhetinha lá, ficar rodando o tempo todo e inviabilizar a prestação do serviço. Então, a operadora, no momento, ela pode, garantindo, sem, como está se colocado em vermelho, coibindo as práticas anticoncorrenciais, ou seja, eu vou pegar, todos os provedores que têm, passando tráfego na minha rede de streaming, todos eles vão ter o mesmo tratamento. Só que o streaming vai ter prioridade em relação ao e-mail. Está certo? Isso dá uma flexibilidade muito boa e muito adequada às operadoras para reduzir a percepção do usuário de uma degradação do serviço deles. Bom, basicamente era isso que eu queria apresentar nesses dez minutinhos e me coloco à disposição para perguntas. Obrigado, Alex. Obrigado.